É bom estar onde a mãe está, onde a mãe está, eu quero estar. É bom estar onde a mãe está, onde a mãe está, eu quero estar. Casa de Maria, morada de Deus, casa de encontro de irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Querido Romeiro, devoto de Nossa Senhora, presente nesta tarde no Santuário Nacional. Seja muito bem-vindo, você que veio de longe, veio de perto. A sua presença nesta tarde alegra o coração de Nossa Senhora. Rezamos por você, na sua intenção, por sua família, todas aquelas pessoas que pediram as suas orações. De maneira muito particular, nós rezamos também a você que nos acompanha através do portal A12.com, o aplicativo Aparecida ao Vivo. Você que de sua casa, do seu trabalho. Tantas pessoas também hospitalizadas que neste momento, nos leitos dos hospitais, rezam conosco. Que bom que nós formamos esta família que louva, que agradece e que quer rezar nesta tarde na casa de Nossa Senhora. Esta hora mariana, tudo em Maria, nos conduz a Jesus. Então nós queremos meditar os mistérios do terço. Meditando os mistérios do terço, nós meditamos o plano de salvação de Deus para todos e cada um de nós. Este Deus que nos ama e que quer o nosso bem. E assim nós iniciamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um instantezinho de silêncio, você que está aqui na casa de Nossa Senhora. Você também que nos acompanha através do A12. Coloque a sua intenção. Momento de nós fazermos o nosso oferecimento. O que nós queremos oferecer a Deus? Você que nos acompanha também pelos meios de comunicação. Ligue para nós 0300 210 1210. Deixe a sua intenção por quem você quer rezar nesta tarde. De maneira muito particular, nós rezamos por todos os doentes, os idosos, os enfermos. Rezamos também pelos participantes da família dos devotos. Essa bonita família que nos ajuda a construir, a manter e a evangelizar a partir da casa de Nossa Senhora. Numa só fé, num só amor, divino Jesus, nós vos oferecemos este terço que vamos rezar, contemplando os mistérios de nossa redenção. Concedem-nos pela intercessão de Maria Santíssima, a quem nos dirigimos, as virtudes necessárias para bem rezá-lo e a graça de ganhar as indulgências anexas a esta devoção. Com muita fé, com muita fé, com muito amor, professemos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o ponso Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e onde há de vir os julgados, vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E assim nós rezamos aquela bonita oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que sais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrarmos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concedeu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se de mim a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo de Deus se fez carne, e se habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Cantemos. Nossa Senhora das dores, das dores de todos nós. O Gai, rogai por nós. Quem está aqui no santuário, pode permanecer sentado e assim nós iremos meditar hoje, terça-feira. Nós contemplamos e meditamos, por intercessão de Nossa Senhora, os mistérios dolorosos da paixão e morte de Jesus Cristo. Meus irmãos e irmãs, neste primeiro mistério doloroso, nós contemplamos a agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras e pedimos a graça da conversão da nossa vida, conversão do nosso coração, conversão da nossa família, conversão de todo o nosso ser, para que juntos possamos viver melhor os planos de Deus para nós, o amor, a paz e a união. E assim rezamos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrarmos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, a Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, a Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, rogai por nós, São José, rogai por nós, cantemos a Nossa Senhora. Quando eu sentir tristeza, sentir a cruz pesar, ó Virgem Mãe das dores, De Ti vou me lembrar, Virgem Mãe das dores, rogai por nós. Eu canto louvando Maria, minha Mãe, a Ela um eterno obrigado, eu direi, Maria foi quem me ensinou a viver, Maria foi quem me ensinou a sofrer. No coração de Nossa Senhora, nós depositamos todas as nossas intenções, tantas intenções deixadas aqui no santuário, pedidos, agradecimentos. Também rezamos, uma vez mais, por todos os doentes, aqueles que sofrem no corpo e na alma, e que todos os dias pedem as nossas orações. Irmãos e irmãs, neste segundo mistério doloroso, nós contemplamos a flagelação de Jesus e também aprendemos a praticar em nossa vida a mortificação dos sentidos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, Santo Afonso, rogai por nós, cantemos a Nossa Senhora. Imaculada, Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada, Maria do povo, mãe dos aflitos que estão junto à cruz, olhos abertos para a sede do povo, passo bem firme que o medo desterra. Mãos estendidas, mãos estendidas que os tronos renegam, reino de Deus que renova esta terra. Imaculada, Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada, Maria do povo, mãe dos aflitos que estão junto à cruz. Irmãos e irmãs, neste terceiro mistério doloroso, nós contemplamos a coroação de espinhos de Jesus Cristo e aprendemos dele, do próprio Redentor, a combater o nosso orgulho, o nosso egoísmo. E assim, olhando para o coração de Nossa Senhora, quantas vezes nós também precisamos fazer este exercício de combater em nós o nosso orgulho, o nosso egoísmo, para fazermos sempre a vontade de Deus. Nossa Senhora já nos ensina, eis aqui a serva do Senhor, um coração que se abre inteiramente à graça de Deus, é um coração que está livre do orgulho, livre também do egoísmo. Que nós aprendamos de Nossa Senhora, que nós aprendamos de Nossa Senhora, a ter um coração totalmente de Deus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Nossa Senhora, Mãe da Esperança, São Geraldo Magela, cantemos. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, bendita suas vozes, adiabou a mulher, bendita o vosso amor. Amém. No fim da vida de Jesus, mas o seguiste conformada, com ele foste até a cruz. Maria, Mãe dos caminhantes, ensina-nos a caminhar. Nós somos todos viandantes, mas é difícil sempre andar. Mas é preciso sempre andar, assim nós contemplamos o quarto mistério doloroso e neste quarto mistério nós contemplamos a Jesus carregando a cruz para o Calvário e aprendemos a ter paciência nos contratempos e injustiças da vida. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes o nosso coração anda sem paciência? Quanto é o exercício que ainda nós precisamos fazer para termos paciência nos contratempos da vida? Do coração de Nossa Senhora nós aprendemos, queremos ser mansos e humildes de coração, termos paciência conosco mesmo, com nossos familiares, as pessoas com as quais nós convivemos. Para que possamos ter mais paciência no cotidiano de nossa vida, rezemos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, que não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, bendita as suas vozes, entre as mulheres, bendita é o fruto, assolvente Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, bendita as suas vozes, entre as mulheres, bendita é o fruto, assolvente Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, bendita as suas vozes, entre as mulheres, bendita é o fruto, assolvente Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, bendita as suas vozes, entre as mulheres, bendita é o fruto, assolvente Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita é o fruto do ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita é o fruto do ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendita seus vós entre as mulheres, bendita é o fruto assurvente, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendita seus vós entre as mulheres, bendita é o fruto assurvente, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto, assolvente Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto, assolvente Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como é no princípio, agora e sempre, amém Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Da vossa infinita misericórdia Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós São José Rogai por nós São Benedito Rogai por nós Cantemos Bendita sejas Senhora das dores Ouvi o nosso roubo Mãe dos pecadores Mãe dolorosa Que aflita, chorosa Repletas de dores Bendita sejais E assim nós contemplamos a partir do coração de Nossa Senhora Os mistérios da nossa salvação E neste quinto mistério doloroso Nós contemplamos a crucificação e a morte de Jesus E aprendemos a ter amor a Deus e horror ao pecado Então quando nós contemplamos a cruz de Cristo A sua manifestação mais grandiosa de entrega Nós contemplamos e aprendemos dele, do próprio Jesus A ter amor a Deus Como ele nos ensina no Evangelho Jesus resume todos os mandamentos em apenas dois Amar a Deus sobre todas as coisas E ao próximo como a nós mesmos E assim amando Nós vamos também Tendo horror ao pecado Horror à injustiça Horror a tudo aquilo Que não promove a vida E a dignidade humana Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Da vossa infinita misericórdia Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós Cantemos Socorrei-nos, ó Maria Noite e dia sem cessar Os doentes e os aflitos Vim de, vim de consolar Vosso olhar a nós ouvei Vossos filhos protegei Ó Maria, ó Maria Vossos filhos socorrei Você querido Romeiro de Nossa Senhora Presente nesta tarde no Santuário Também você que nos acompanha Através do portal A12.com Nós temos um convite muito especial para você Nos próximos dias 23, 24 e 25 de fevereiro Nós teremos aqui no Santuário Nacional A Grande Romaria do Terço dos Homens Então você que reza na sua paróquia Na sua comunidade Se inscreva, venha participar Venha demonstrar o seu carinho A sua devoção à Nossa Senhora Basta acessar A12.com Barra Terco Dos Homens A12.com Barra Terco Dos Homens E assim também você pode fazer a sua inscrição individual Muito importante nós lembrarmos Que a inscrição ela é feita de maneira individual Tá bom? Então você que reza com o seu grupo Com a sua comunidade paroquial Também se inscreva Venha celebrar conosco Essa grande demonstração de fé Que é o Terço dos Homens Aqui na Casa de Nossa Senhora E agora agradecidos Nós aprendemos de Nossa Senhora Que um coração agradecido Alcança o amor de Deus Com os olhos voltados lá para a pequenina imagem Da Senhora Aparecida Há mais de 300 anos Essa imagem tem derramado tantas graças e bênçãos Sobre nós Sobre nossas famílias Sobre todo o Brasil E assim nós agradecemos Infinitas graças Vos damos Soberana Rainha Pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais Dignai-vos agora e para sempre Tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo E para mais vos agradecer Vos saudamos com uma salve Rainha Salve Rainha Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança a nossa salve A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas Ei, após a divulgada nossa Estes vossos olhos misericordiosos a nós ouvei E depois deste desterro Mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Você que rezou aqui no santuário nesta tarde Permaneça conosco Queremos logo mais Às quinze horas Rezarmos a nossa consagração A nossa Senhora Aparecida Você que nos acompanhou através do portal A12 Muito obrigado Foi bom rezar com você e na sua intenção O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida Rainha e Padroeira do Brasil Venha sobre nós Sobre nossas famílias Sobre nossa comunidade A paz A saúde A proteção E a benção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Fique na paz de Deus E no amor de Nossa Senhora Cantemos Vitória Tu reinarás Ó cruz Tu nos salvarás Vitória Tu reinarás Ó cruz Tu reinarás 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 Obrigado.